Chegamos ao grande momento, a grande final da BDA 202, Buddy Punk vs WM, batalha inédita, tá ligado? Eu fico imaginando se os moleques se tromba na praça de frente um com o outro, tá ligado? Aquele momento embrasado, tá ligado? Eu quero que vocês se sintam nessa vibe, tio. Cara ou coroa, WM? Já sabe, Bob, é da panela. Coroa! Eu coroa, Bob. Você escolhe, WM? Eu começo. Bora pra cima, então. WM começa, sorte a nóis, DJ Lil Tisse. Aí, Buddy Punk, chega com nóis pra pintor. É nóis, caralho. Cé sangrando. Tranquilidade. Hoje eu já vou sair intacto. Eu já tô rimando, inspiração é do Pac, pô. Por isso mesmo que, parceiro, eu saio intacto. Vim tirar seu demônio e olha que eu nem fiz um pacto. Ah, peraí, WM. Quem vai sair sangrando? Você tá de TPM? Aê, meu mano. Tô na minha. Tô na WM. Tu tá na fuleiragenzinha. É fuleiragenzinha, WMMC. Sinceramente, agora você não vai progredir. Você falou que eu tô de TPM, mas você não aguenta quando encaixo no BPM. Ah, WM é da GR6. Mas aí, meu mano, eu tô na minha vez. Bagulho é muito doido. Tu é chato pra cacete. Mais chato que MC Melody fazendo falsete. Falsete, só que cê é da batalha passada. Você não tá sabendo responder as ideias que eu tô propagando. Sinceramente, meu parceiro, cê não é cria de quebrada. Porque se eu for buscar o seu pé, você já tá miando. Ah, como assim? Não propaga. Meu mano, tu acende, minha rima te apaga. Aí, meu mano. Na moral, tu até traga. Mas aí, meu mano, eu te amasso como uma praga. Não é praga, cê que tá esquisito. Eu já vim rimando, sou um mais das sete pragas do Egito. Por isso que cê é escroto, te bato que nem carcaroto. Olha a chuva de garpanhoto. Ah, eu tô na minha. Tu não é praga do Egito. Tu é Cleóptera dançando de calcinha. Aí, meu mano. Tá tranquilo. Bagulho é muito doido. Eu rimando, sabe que aqui não tem vacilo. Cusão, mano. Ainda tem, Bodo? Ainda tem? Acabou, velho. Foi mal, mano. Acabou, velho. Só pra tomar no cu, mano. Para tudo. Para tudo. Ô, vou me mutar, mano. Vou me mutar, velho. Não dá, mano. Ô, mano. Votação aí, carai. Quem ganhou o primeiro round? WM ou Buddy Punk? Buddy Punk. 1 a 0. Primeira fase, certo? Primeiro round, quer dizer. Primeiro round. Grande final, hein, galera. Tô confundindo vocês aqui, ó. Grande final. Primeiro round. Buddy Punk. 1 a 0. Terminou, começa, papai. Vai que vai, Buddy. Sói da nós. Isso. Nada está perdido, menino WL. Vamos lá, meu parça. Ah, você tá ligado, mano, que eu faço tudo de improviso aqui, assim, apologia. O bagulho é doido. Praga do Egito. Se você quiser, eu falo de mitologia. Mas o bagulho é muito sério. Aí, mano, na moral, espero que você acredite. Mas agora eu pergunto pra você. Quem é você, meu mano? Atena ou Afrodite? Olha, meu parceiro, por isso que eu tô rimando dessa forma, eu não fico no engano. Cê quer falar sobre Afrodite? Poder pro povo preto, os afro que tão ditano. Eu tô nessa cultura hip-hop. É amor pela cultura. Pode ir panendo, meu mano. Já você pede impeachment da presidente errada. Então acho que da cultura tá vazando. Ah, da cultura? Aí, meu mano, mantém a sua postura. Ah, tu pode falar de Afrodite? Mas aí, eu te pego, te amasso, acredite. Tinha mais uma rima. Mas tá tranquilão, meu parceiro. Se você não tem pra somar, eu encaixo em cima do beat. Por isso mesmo que eu chego aqui fazendo meu fritalho. Meu parceiro, então, já se acostuma. Pensei que cê ia rimar bem pra caralho. Mas no segundo round, o que cê tá fazendo? Porra nenhuma. Ah, aí, meu mano. Não sei se tu entendeu. Eu rimei as duas vezes. Se você não sabe contar, o problema é teu. O bagulho é doido, mano. Eu não sei nem o que foi que aconteceu. Só que eu disse que você não sabe contar. Bateu de frente com o Budi Pouque, se fudeu? Budi Pouque não sabe o que aconteceu. Acho que na mente dele já deu um blackout. Eu também não sei como o W perdeu. Por isso que eu tô espancando o W aqui no segundo round. E encaixo, coisa que você não faz. Eu já sou sagaz, porque é sua visão que faz curva. WM chega aqui, eu te trombo na turva. Porque bater em você agora já tá uma uva. Ah, tu me pega na curva. Presta atenção, meu mano, que a tua rima está sendo turva. O bagulho é muito doido. Você sabe bem que eu arrancou teu rim. Como é que você vai me pegar na curva? Não esquece, Ayrton Senna morreu assim. Ele morreu assim. Isso é verdade, se eu não tenho improvisado. Ele morreu assim. Eu posso até morrer na curva, mas eu deixo o meu legado. Por isso que eu chego aqui fazendo a levada. Porque nessa rima eu tô voando que nem trone. Eu tô tipo o Emicida. Eu voei tanto que a Senna veio parar no meu nome. Uou! Eita! Tá maluco, papai! Segundo round embrasado, certo, mano? Temos aí, com certeza, mano, em evidência, dois estilos totalmente diferentes, tá ligado, mano? A gastação e a ideologia, mano. Uma batendo de frente com a outra aqui assiduamente, velho. Então, vamos que vamos, velho. Tô aqui, velho, apreensível. Porque, cara, os dois estilos são muito fodas, tá ligado, mano? Os dois estilos são muito fodas e, realmente, ninguém sabe quem vai ser o melhor hoje. Vamos pra cima, hein, galera? Votação valendo. E o bicho vai pegar. Vamos lá! WM levou pro terceiro round, certo, mano? O bagulho tá pegado, velho. O Bunny Punk, na votação, destruiu o WM no primeiro. Agora o WM destruiu o Bunny Punk no segundo. Então tá tudo equilibrado, galera. Terceiro round na casa. Bunny Punk, cara ou coroa? Coroa. Deu coroa, Bob. Coroa, Bunny Punk e decide. WM começa. WM tem como ir pra um lugar mais longe dos cachorros? Mano, eu vou tentar ir, cachorro. É por causa que o lugar que eu tô, o lugar onde o sinal é mais forte, entendeu? Então fica aí mesmo, pai. Fica aí mesmo. Os cachorros dão uma tranquilizada. Rapidão, os cachorros já dão uma tranquilizada. Bora lá, então. WM começa. Fechou, WM começa. É tudo no seu nome, DJ Liltice. Sorta nóis. E aí? Olha agora, cê vai tá escutando. O WM tá enfrentando o terceiro contra o boot. Meu parceiro, cê quer ganhar de mim, não é só atitude. Tem que ter ideia, então estude. Por isso mesmo que escuto síntese, se escute. Olha meu parceiro na batalha, cê se ilude. Porque eu tô brincando com o planeta. Essa é minha meta. Enquanto cê só tá jogando bolinha de good. Ah, a minha ideia é pública. Eu tô jogando bola de good. Arranca tua cabeça e joga dentro da búlica. Presta atenção, meu mano. Os cachorros tão aí na tua porta. Rau, rau, rau. Por que que esse WM tá latindo bosta? Não é latindo bosta, meu parceiro. Porque eu chego rimando, represento a favela. O hip hop esse é meu hino. WM tá latindo pra depois se cascar. Show, magro. Olha meu parceiro que hoje eu te estrago. É por isso mesmo que eu já chego aqui rimando. Seu pensamento tá no espaço. Porque seu frio aqui é vago. Ah, mas eu nem quero te dar ibope. Tá latindo pra se afastar. Late e se afasta da cultura hip hop. Faz esse favor, meu mano, pra todos nós. Mas se você quiser calar sua voz. É melhor você ficar só latindo. Pra mim tem um bebê que passa hipoglose. Olha meu amigo, eu já vou fazendo rima. Por isso que agora eu te desmembro. E sinceramente cê fala do hip hop. Qual o hip hop? E o que pra mim cê não é um membro. Por isso mesmo que eu chego fazendo a levada. Essa cê não entende, tá ligado né irmão? Até porque se eu largar o hip hop de mão. Pra minha quebrada, quem é que vai ser o exemplo? Ah... Pode crer. Quem que vai ser o exemplo? Eu não sei mano, mas não é você. Sabe o porquê? Meu mano, eu acho que você se atrasa. Quem é muito melhor no hip hop são os dois cachorros que tão na frente da tua casa. Os cachorros são melhor que eu. Por isso eu chego aqui e rir mano. Esse é o critério. Até porque os cachorros são melhor que eu. Eles tão latindo e eu tô te matando. Porque que serve do sul? Olha meu irmão, que eu já chego fazendo improvisação. Cê não pega na batida. O WM faz o jutsu secreto. Eu me uno com os cachorros. Me chama de Wkiba. Ah... Mas aí, eu não sei se tem ideia na tua telha. Minha mãe já explicou. Quando um cachorro late do lado de fora, o outro abaixa a orelha. Era pra você tá fazendo, mano. Por isso que a minha rima é eterna. Te bota na caverna. Tu tá tipo um cachorro, mano. Senta e bota o rabo dentro das pernas. É nóis, cachorro. Tá maluco? Brabos, brabos. Digna final, hein galera. Digna final. Foda. Buddy Punk versus WM. WM atacou. Buddy Punk respondeu. Tá valendo, hein? Tá valendo. Mas hoje, infelizmente... Tá ligado, mano? Gastação ganhou de novo. Deniologia, caralho. Buddy Punk, campeão da DDA202. É muito bom ser filho da puta, velho. É nóis, cachorreira. Ah, vamos fazer o freestyle dos campeões aí. Parabéns, Buddy Punk. WM, sem maldade, irmão. Tu rimou pra caralho também. Valeu, Bob. Tá ligado, né tio? Buddy Punk aí é lenda, velho. Lenda. Posso fazer o merchan de um projeto que saiu, mano? Com certeza, irmão. Com certeza, velho. E aí, família? Geral aí que tá me escutando, eu também faço os Corre no Vagão, assim como vários mano faz, tá ligado? Que nem eu e o Bob tava trocando ideia. E, mano, eu tô fechadão com um coletivo de filmagem. O nome é no Corre. Eles fizeram um documentário sobre como é o dia-a-dia do artista no Vagão. Que foda. O bagulho ficou bonito, tem só 3 minutos. A gente fala documentário, o pessoal pensa, carai, vou demorar o dia inteiro pra ver o bagulho. Não, 3 minutos ali, você já vai ver um pouco da vivência do Vagão. Então, se alguém quiser saber mais, vocês vão lá no meu Instagram, que é WM o Pelegrino, ou vão lá no YouTube e escreve qual é o seu Corre. É só colocar qual é o seu Corre que vocês encontram. Obrigado pelo espaço aí, Bob. Irado, irmão. Caraca, velho. Eu vou conferir esse vídeo também, irmão. É mesmo, família. Aí, galera, rima no Vagão, hoje em dia eu sustento pra uma molecada sinistra que tá em São Paulo, tá ligado, velho? Sim, e Rio de Janeiro também, né, mano? Rio de Janeiro também. Aquilo Rio também, é. É, pô. BH, se eu não me engano, tem uma linha lá também, o pessoal gosta de rimar lá. Brasília, se eu não me engano, acho que é Brasília. Mas, enfim, galera, esse trabalho aí, mano, tem crescido muito através da divulgação desses meninos aí, tá ligado? WM, Salvador, os moleques, começou lá atrás, né, WM? Fala aí, irmão. Aham. Mas começou no tempo da Compitran, na época o Salvador era o salvagão, né, família? Ah, pode crer. Mas era tudo a mesma correria. E, pô, família. Eu, Salvador, Contelli, Todd. Então, ó, quarta-feira tem WM contando aí histórias, mano, da sua vida, que, pô, todos os dias, cada dia é uma aventura diferente. O Vagão, ele já deve ter passado poucas e boas. Então, quarta-feira tem entrevista ao vivo com o WM aí no quarto round BDA. Tamo junto, irmão. Bora pro freestyle dos campeões aí, Bunny Punk e WM. Fiquei à vontade. DJ Liotice, brigadão, minha linda. É nóis. Pouco tempo. Mina, eu te amo, não posso evitar, mas tenho que estar onde é minha mob, tá? Com você eu sinto tudo levita, junta a gente sempre tá em órbita. Mina, eu te amo, não posso evitar, mas tenho que estar onde é minha mob, tá? Com você eu sinto tudo levita. , eu te amo, não posso evitar, mas tenho que estar onde é minha mob... Show! Obrigado.